Então, gente, essa aqui é uma parte muito importante na peça de vocês, tá? O acabamento da sua peça é o principal, vamos dizer assim, né? Do que vai conquistar o seu cliente, né? Então, você tendo um acabamento bonito, né? Você dá aquela impressão, você passa aquela impressão de que foi feito, assim, foi um trabalho muito bem feito, que você realmente se dedicou para fazer aquela peça ali, né? Não é aquela coisa rápida, que é a produção de, ai, tem que fazer logo para poder despachar logo, sabe? É uma coisa que remete mais carinho, atenção, né? Com aquilo que você está trabalhando, que você está querendo passar para o seu cliente, tá bom? Então, assim, a gente faz um acabamento bem legal, com bastante cuidado, né? Com calma, tranquilidade, né? Para quem trabalha com encomenda, na verdade, a gente pede um tempo, um prazo, para fazer encomenda justamente para isso, para você ter aquele capricho, né? Para poder entregar para o seu cliente, eu tenho certeza, assim, Comparando o acabamento de uma pessoa para a outra, o cliente vai, com certeza, muitas das vezes ele não vai nem olhar o preço, né? Ele vai por conta do acabamento, tá? É o que vai diferenciar o seu trabalho das outras pessoas. Com certeza, isso daí vai contar e muito, tá bom? Então... 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 Então...